Pai, pai, posso perguntar um negócio? Oh, filhão, pode perguntar. O que você quiser? Quais foram as minhas primeiras palavras? É pra um trabalho de escola. Hum... Ah, certeza que esse Corinthians será melhor que o de 2023? É, querido, pode pegar o Cleitinho aqui, por favor? Preciso ir na cozinha fazer coisas de mãe. Mas é claro, querida. Passa ele aqui. Tá, toma aqui. Ah, que bonito. Ele não é um tesouro? É sim. Se desse, eu enterrava. Vou lá, já volto. Ah, Cleitinho, Cleitinho, o que importa é que tem saúde. Vamos lá, diga papai. Mamãe. Não, diga papai. Mamãe. Papai. Mamãe, mamãe, mamãe. Oh, seu filho do mamãe. É papai. Filho do mamãe. O que você falou? Filho do mamãe. Ai, caralho. Caralho. Voltei, cadê o que é o ginginho da mamãe? Caralho. Querido, você ouviu? O que disse nessa palavra? Papai. Foi. Papai.